Fala galera, Marcos da Era, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste E vamos, eu vou começar a fazer nossos primeiros raidzinhos aqui, né tropa? Se você ver, eu já tenho o meu carrinho aqui, né bem? Tô preparado já, né galera? Pra ir pra guerra, Platinovins, que é isso mesmo, bem E bom galera, como vocês sabem, do início do servidor eu sempre marco alguém, né galera? Alguém que me mata ali, que eu tô cheio de loot Ou alguém que me atrapalha alguma coisa ali, eu marco a pessoa E não paro até raidar essa pessoa, até raidar esse Platinovins, né tropa? Então é isso aí, já marquei a base do Platinovins, não é essa aqui, tá galera? Então é outra base ali que eu vou raidar Tem um Platinovins que roubou minha moto, né tropa? Como vocês sabem Roubaram a moto do Alpha, bem E agora vão tomar o famoso Platinovins, que é isso mesmo Não vou raidar eles agora ainda, tropa Porque a base ainda tá de madeira ali, tá de pedra Algumas partes só E eu tô esperando, galera, pra poder... Esperar eles juntar a luxo, né tropa? Porque eu tô vendo que eles não tão lá na base, eles tão farmando Então eu vou esperar eles juntar um pouquinho de luxo E aí depois eu vou lá só pra raidar os Platinovins, né tropa? Pra aí pegar todo o luxo deles E bom galera, vocês como vocês estão preocupados, né tropa? Alfa, cadê os vídeos da parte da manhã? Alfa, cadê os vídeos de Platino? Bom galera, lembrando vocês, tropa, vai voltar Tem vídeo normal aí na parte da manhã Na parte da tarde, tá bom tropa? Eu só tô esperando, tropa, que agora eu tô meio sem tempo, galera Por causa do trabalho, tá tropa? Meu trabalho tá muito currido essa semana agora, galera E também eu levei meu computador pra arrumar, né tropa? Pra arrumar não, pra colocar as peças lá, pra aumentar o RAM, né tropa? Meu computador era 8 só de RAM E agora ele vai ficar com 64 de RAM, tá tropa? Tô fazendo isso, galera, pra poder jogar o famoso Rust, né bem É isso mesmo Platinovins, que em breve eu vou trazer pra vocês aí Vídeo do Rust, tá bom? Pra quem não sabe, galera, o jogo Rust é um jogo de PC, tá tropa? Sobrevivência online e raid Assim como no Leste, tá tropa? Na verdade o Leste eu acho que foi criado em cima do Rust, tá tropa? É uma cópia do Rust, só que é pra celular, né Mas Alfa, você vai começar a trazer vídeo de Rust E vai esquecer o Leste, Alfa? Não tropa, não vou sair do Leste assim de vez, tá tropa? Eu vou continuar postando pra vocês a série aí No Leste, tá tropa? Só que na parte principal, galera, na parte da tarde Eu vou postar o vídeo de Rust e na parte da manhã Eu posto o vídeo de Leste, tá galera? E assim eu consigo manter os dois públicos aí Ativos no canal, tá bom? Então quem gosta do Rust, né tropa, assiste o vídeo E quem gosta de Leste, assiste o vídeo também, tá tropa? E falando em Leste, galera, eu vou trazer pra vocês aí Semana que vem, uma série de ser iniciantes, tá tropa? Vou tentar trazer pra vocês aí Do começo ao fim, tá bom? Eu já tô gravando a série, tá galera? Em breve eu trago pra vocês aí, beleza? Demora um pouquinho pra editar, tá tropa? Então por isso que eu tô falando pra vocês aí Vou trazer semana que vem E também, galera, lembrando Semana que vem volta normal os vídeos de manhã e de tarde E também a questão de live, tá tropa? As lives também voltam normal aí Todos os dias, beleza? Eu vou fazer até na sexta-feira aí Pra poder compensar vocês que ficaram sem live E sem vídeo na parte da manhã esse dia, beleza tropa? Só tenha um pouquinho de paciência, tropa Que em breve vai voltar tudo normal aí, beleza? Platinov, esquece só essa semana aí, tropa Meu trabalho tá muito corrido Muito corrido mesmo, tropa Tô tendo que viajar meio direto De uma cidade pra outra aí Eu volto no mesmo dia, né tropa? Mas só que Viaja praticamente todo dia, né? Então quase não tem muito tempo O que demora mais não é nem gravar o vídeo, galera O que demora mais é editar o vídeo, tá? Ah, galera! Eu tinha vindo aqui pra poder fazer os Contagem de bomba, né, galera Trouxe pouca bomba Eu achei que não era É, parede dupla Beleza? Aí voltei lá na base Buscar mais bomba, né, galera Tinha o loot aqui Que eu tinha bugado o mira, ó Ó, as camas aqui Não vou quebrar agora, não O cara vai dar liberação, quer ver? Ó lá, tá falando, ó Platinov, liberada, liberada, morreu com a bota Platinov, respeito ao Faber Oi, Platinov, perdeu a base Tem chance Quebrar logo esse treco aqui, ó Aqui não tem nada Opa, aqui deu um pouquinho Meu Deus do céu Eu vou quebrar esses baús aqui só de raiva Platinov, cadê o loot, Platinovski? Opa, tá aqui mais um pouco Ó, já dá pra vir fazer outro carro já, tropa Eu tenho outro chassi de carro lá na base E o carro que eu fiz ali, galera Ele gasta muito pouco engrenagem Muito pouco chapa de ferro, velho Muito pouco mesmo Então no início do servidor ali Como vocês viram aqui Eu só preciso do chassi, tropa Porque a engrenagem chapa eu consigo muito rápido Ó, tem mais um pouquinho de loot aqui O problema é que não dá pra raidar aqui, galera Se não dá pra raidar o gabinete Mais treze É, três bombolas na porta Que é porta dupla, né, tropa No caso, mais cinco, né Eu já coloquei duas Aí é, mais uma na porta que tem ali na frente E mais três na outra porta, né, tropa Que é porta dupla E aí mais dez só pegar o gabinete, tropa E mais duas no gabinete, né, bem Então acho que é só de vinte bombolas, tropa Mais umas vinte bombolas Aí eu raidar o gabinete dessa base Que já limpava ela Só que não tem o loot, galera Aí o loot tá queimando lá na base, né, tropa Então demora um pouquinho Eu sempre farmo na outra conta, né, tropa Só que infelizmente a outra conta Agora toda quarta-feira o jogo tá liso, né, galera E como vocês sabem Olha lá, ó Parede de pedra, tropa Tá vendo? O gabinete também aqui, ó Então eu raidava a porta ali, ó E depois eu raidava essa parede de pedra E aí pegava o gabinete E tem a fundação também de pedra, né, tropa Só que pela parede vai bem mais perto, né Olha lá, ó Três aqui na porta Uma aqui na porta Mais três na porta de trás Que é a parede dupla E aí depois eu ia direto lá no gabinete Bom, mas enfim, né, galera Como eu tava falando pra vocês Toda quarta-feira o jogo atualiza, né, tropa Pra poder colocar mais skin E esse tipo de coisa, né, tropa E tá cada vez mais difícil, né, galera Ó, os caras chamam o drop roxo, tropa E adivinha quem é Justamente o Platinosa Que roubou minha moto Ah, não Que roubou minha moto A outra base ali, ó Oi, Platin Tô aqui na sua base Platinosa chamaram o drop Ó, tá tudo apavorado Falei pra você não chamar o drop na base Eu falei pra você Os caras vão vir tudo aqui Agora roubar nosso drop Coitado do Platinosa Roubou um drop roxo Quer dizer, comprou um drop roxo Aí vem alguém e rouba Eu dou uma escondida no carro aqui, tropa Porque eu posso acabar morrendo, né, bem Como vocês sabem, né, galera No... O servidor BR ultimamente Tá contando Mostra o dano Mas não conta o dano, né, tropa E conta... E quando conta também Ou se você tiver de SMG Ranca 3, 4 de dano, né Na sua mão, né, Platinosa Geralmente na mão dos outros Ranca 15, 16 Isso quando o cara não acerta no corpo, né Que no corpo parece que dá mais dano Quando tá a SMG na mão dos outros Ranca 20, 25 de dano Aí quando tá na sua mão Você pode atirar na cabeça Ranca 3, 4 de dano Nenhuma E você lá de full ferro E o cara te mata com 3, 4 de SMG, né, Platinosa É complicado É Leste sendo Leste, tropa Mas enfim Outra coisa também, galera Tem pra falar pra vocês, tá, tropa Eu tô voltando a me animar com o jogo, tropa É isso mesmo Infelizmente, galera O Leste tá full bulk E full hack, tropa Como vocês podem ver, né Quem joga o Leste Sabe que o jogo tá insuportável Ele até injogava, na verdade, né Mas com tudo isso, tropa Eu ainda tô me animando com o jogo Bem, é isso mesmo, Platinosa Platinosa Explodiu, beleza Ixi, caramba O Gabinete tá aglifado Olha a liberação, a liberação Tomou chute, tem um tomou 24 e correu pra porta Ai, abre a porta, Platinosa Abre a porta, Platinosa Obrigado pelo loot Olha o drop ali, ó Eita, Platinosa Será que eu pego esse drop desse, tropa? Só bem que eles estão Mandando mensagem na rodada de guerra Que já pedindo ajuda Eita, Platinosa Meu Deus do céu Aí falar que é o alfa que tá aqui Aí pronto, eu vi o mapa inteiro pra cá Aí acaba com tudo Platinosa Eu não imaginei que o Gabinete tava aglifado, tropa Eu trouxe 13 bombole bem certinho Poxa vida Nossa, não tem loot nenhum aqui, meu Deus do céu O que tiver eu vou pegar, né, tropa Não sei se eu quebrar essas forjas Não, galera Se eu quebrar as forjas Eu vou ficar sem munição Aí eu tô lascado E as MGs já viram a bosta Aí descarrega rápido demais Parece um relâmpago Nossa, madeira se formou bastante Pô, mas é servidor FURIA, né, tropa Então é muito fácil, muito simples Vamos ver quanto tempo 6 minutos e 26 Ó, já tem mais gente ali fora Vai pra aqui, né Vem aqui, vem Ó, colocaram o Gabinete lá de fora Caso eu quebrar Oi, ele tá aqui, galera Liberado com o churro de 3 minutos Ó, 2 minutos, ó Meu Deus do céu Eita, mãe Acelera, acelera, acelera Ah, perdeu o tiro Ah, 12 Meu Deus Ah, deu um tiro só, tropa Já era, perdi meu loot Então, volta aí Só pra buscar meu carro, né, galera Infelizmente O alfa tomou a dosada na testa Também foi na boca do Platinovus Platinovus A 12 A 12 é muito apelona, galera Principalmente aquela de dois canos, né, tropa É muito apelona Eu tô com o cartãozinho Verde e azul aqui agora, tropa Vamos começar a fazer cartão, né, galera Ver se a gente consegue aí Uma arma boa E roupa de ferro também, né, galera Pra quem joga solo, tropa É muito bom que você vai radar Pelo menos com a roupa de ferro E uma fama, tá, tropa SMG não dá, tropa Como vocês podem ver ali Você atira, atira, atira E praticamente não dá dano nenhum, né É como se você nem estivesse atirando no cara Nem faz costas, né Platinovus Platinovus, vem cá, vem Oi, libera dano Eita, não, tá de 12 Se afasta, se afasta Alfa, libera dano Não vou chute, 11 Recarrega, vem Pula igual a gazela Tomou chute, 34 Mano igual a bosta Platin, respeito alfa, bem Reluzou, reluzou, presenhou Tomou, 86 Pulou igual a gazela Imitou um calo Ih, mano igual a bosta Platin Vai lá na base buscar mais loot Vai e volta aqui E a base dele é cada ali, tropa Ele tá cheio de luxo na mochila E não guarda na base É aquele É o famoso fominha de luxo, né, tropa Ele não consegue guardar o luxo Ele vê um sufur Não, só mais um Aí vê o outro sufur Não, só mais um Depois eu levo pra base Aí vê mais um sufur ali Não, não, eu vou pegar só mais ele Aí vai até morrer Aí morreu e depois fica lá Poxa, podia ter levado o loot pra base Podia ter guardado Mas aí não adianta mais, né, pessoal Porque aí você já encontrou com o Alfa Já perdeu todo o seu loot, bem Platin Ah, lootzinho Lembrando também, tropa Se você não for inscrito no canal, bem Já se inscreve E tem um canal de live também, tá Play Alpha Live, o nome do canal Se você não for inscrito lá também Já se inscreve A partir de segunda-feira E vamos voltar ao normal Aqui no canal principal, tropa Vídeo de manhã e à tarde aí, tá, tropa E partir de semana que vem também Quando o computador estiver pronto Vou trazer pra vocês aí O jogo, o vídeo de rush também, tá, galera Pra quem gosta de rush aí Em dia eu vou trazer um vídeo Muito top pra vocês A gameplay aí Trazendo séries só lá, tá, tropa Do começo ao fim de servidor, tá Lá é o mesmo, é Mesmo last, tá, tropa Só que é pra PC, beleza Ah, mas o rush também Tem muito hack, tem muito bug Sim, né, pode até ter Mas a questão não é De você entrar em outro jogo Que tem bug e tem hack, tropa A questão é você sair do last Essa é a questão, tropa O que eu quero Não é entrar em outro jogo Que seja bom Que seja isso, que seja aquilo A minha intenção é Simplesmente sair do last, tropa É um jogo que simplesmente Abandonou os players, tropa E os players Tem que fazer a mesma coisa, galera Tem que abandonar o jogo Porque senão, galera Vai ficar aí Só passando raiva, né, Platinosa Que fica ali 14 dias O servidor farmando Chega no final Entra no hack lá Destrói a sua base Aí você vai lá no last Reclamar A única coisa que ele te responde É compre uma skin Compre uma skin do inverno De não sei do que Enfim, é, tropa É last sendo last Eu já falei pra você, né, galera No vídeo passado Eu não gasto mais nem um centavo Nesse jogo, tropa Nem mesmo o patrocínio, né Dessa vez que eu ainda Comprei o patrocínio, tropa Só que acabou isso daqui Não compro mais, galera Eu não gasto mais nem um centavo Nesse jogo Mas nem um centavo mesmo Ó, deixa a outra conta aqui Já na sala azul Na sala roxa, né, tropa Na sala azul Pra pegar cartão roxa, né, tropa Juntar o máximo Cartão roxo possível E agora é só levar esse loot aqui pra barra tropa É isso aí, amanhã continua Valeu e fui Platinho, deixa o like